Olá, chegou mais um Solsenkio, e dessa vez eu não posso ficar para trás. Eu preciso me reerguer de tudo o que me fez cair anteriormente. Por isso, a partir desse segundo semestre, estarei voltando aos poucos com as atividades do grupo e peço muito seu apoio para isso acontecer. Deixe a Estrela Cadente brilhar mais ainda, e seremos juntos, guiados para a realização de nossos sonhos. Não imaginam o prazer que é estar de volta. Legenda por Sônia Ruberti